Criando uma capa de DVD profissional com as linhas guias e o ponto zero. Primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um novo documento, digamos assim, vai ser impresso. Então eu vou pegar aqui a impressão. Nós temos as medidas oficiais de uma capa de DVD. Uma medida oficial já com sangria, nós vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui milímetros. Nós vamos ter de largura 281 milímetros. A capa em si depois vai dar 271. Vamos deixar aqui 5 milímetros de sangria depois já para cada lado. A altura desta capa já com a sangria vai ser 192 milímetros. Ou seja, 28,1 e 19,2 centímetros. Ok? 192,281. Perfeito? Já está CEMIC. Aqui se eu entrar aqui e eu ver, já vai estar também em 300. Muito bem. Criamos o documento. Aqui está. Vou exibir a régua, como nós vimos na outra aula. O CTRL R. E aqui nós temos o nosso ponto zero. Então, aqui eu já vou ter que tirar 5 milímetros de cara. Ok? Então, eu vou colocar o ponto zero exatamente aqui. Veja que quando eu aproximo aqui, ele já aparece um pontinho. Botão direito aqui na régua. Já está milímetros. Ok? Então, eu posso trabalhar o zoom. CTRL mais. Quanto mais próximo aqui o zoom, mais precisão eu tenho. Então, eu vou colocar aqui. Um aqui. Tá? Então, eu coloquei aqui. Se eu der o botão direito aqui, eu posso... Eu tenho as informações aqui. As informações da minha linha guia, onde eu posso, então, proteger ela. Como nós já vimos. Eu posso esconder ela. Tá? Aqui está. E eu também quero 5 aqui. Deixa eu... Está zero aqui. Exatamente. 5 aqui. Aqui, ó. Perfeito. Eu posso até colocar aqui em cima direto, ó. Que eu tenho mais precisão, tá? 5 aqui. E se eu selecionar esta aqui, ela está a quanto? Ela está 5,27. Então, eu prefiro digitar que eu tenho mais precisão. Então, se eu clicar agora, vejam que ele está exatamente preciso. Tá? Com bastante precisão. Até o seguinte, ó. Não. Na verdade, este 5 é só para a margem esquerda, tá? A margem superior aqui, nós vamos deixar... Nós vamos deixar com menos. Nós vamos deixar... Não. Tá? Com 5 também. O que ele está abrindo isso aqui? 5 também. Então, agora eu venho aqui para a direita. Barra de espaço pressionada para aparecer isso aqui. Vou colocar o ponto zero. Tá? Então, o ponto zero, como nós já vimos na outra aula, eu clico aqui assim no encontro das duas réguas. Eu vou puxar aqui, exatamente no canto. E aqui, então, também vou colocar 5. Tá? Então, acho que aqui é menos 5, né? Então, eu venho aqui em cima e digito menos 5. Muito bem. Agora, barra de espaço. Eu vou lá embaixo, no canto esquerdo inferior. Vou colocar aqui a minha linha guia. E também vou colocar aqui 5. Então, venho aqui em cima, menos 5. Perfeito. Control menos, barra de espaço. Agora aqui eu tenho espaço, tá? Agora aqui assim eu tenho espaço onde eu vou criar a minha capa. Ok? Essa aqui é a nossa margem de sangria. Agora aqui nós vamos colocar 3 milímetros esquerdo, 3 superior, 3 direito e 3 inferior, onde vai ser a nossa margem do papel. Ok? Nós temos uma diferença entre sangria e margem do papel. Sangria é onde é a faca de corte, né? Imagem do papel é a margem do papel mesmo, onde você vai fazer os trabalhos. Então, novamente, eu venho aqui. Ok? Então, eu vou puxar aqui. E agora aqui eu vou colocar 3 milímetros. 3. Ok? Aqui também eu vou colocar 3, porque vai ser aqui dentro que eu vou trabalhar. Puxo lá para a direita. Vou puxar a minha linha guia, ó, aqui agora, tá? Não posso me perder. Então, vou puxar 3 aqui, porque 3 aqui eu já tenho, né? Ó, menos... Menos 3. Aí está. E agora, aqui embaixo. Barra do espaço pressionado. Ponto zero. Vou colocar aqui. E também aqui eu preciso que tenha menos 3. Então, menos 3. Aí está. Então, agora aqui dentro, ó, nós temos a nossa margem de sangria. E nós temos aqui a nossa margem do papel. Agora aqui eu vou contar 122 milímetros. Tá? 122 milímetros para cá. Então, é o seguinte, ó. Então, agora aqui nós vamos puxar a nossa linha guia. Ponto zero. Aqui. Exatamente aqui, ponto zero, tá? Tem que ser certinho. Eu quero ponto zero aqui. E a partir daqui, agora eu vou contar 122. Ok? Então, aqui está a posição dele. Eu quero 122. Ó, veio para cá. Ok? Veio para cá bem certinho. Agora aqui, ó. Agora, a partir deste ponto aqui, vou colocar um ponto zero também. E eu vou contar mais 3 milímetros de margem. Tá? 3. Ok. Agora aqui, eu vou colocar de novo o nosso ponto zero. Veja como é importante o ponto zero. E eu vou contar aqui 15 milímetros agora. 15. 15. 15, que é um centímetro e meio, né? 15 milímetros. Perfeito. Opa! De novo. Deixa eu apagar isso aqui. Delete. Vou pegar o ponto zero aqui. Agora aqui, eu vou contar de novo, 3 milímetros de margem. Perfeito. E agora aqui, então, eu vou contar, novamente, como eu fiz aqui na frente, o 122. Se eu puxar uma linha, ó, daqui até aqui, ó, veja que ela dá exatamente distância 122, né? Então, tá certinho. Essa parte aqui, eu tenho ela, pronto. Se eu dar um CTRL menos, aí está, então, nossa capa de DVD prontinha para receber, então, os dados. Então, é isso aí. Então, assim, a gente consegue trabalhar usando o ponto zero e as linhas guias. Então, é isso aí. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial.